Estamos aqui no telão e aí o Caio vai discorrer mais, por favor, a frase que diz muito, frase apurada pelo Caio Junqueira, ainda desdobramentos desse depoimento, então, do ministro Sérgio Moro no fim de semana. Vou abrir as aspas aqui, Caio, para levantar a bola para você. Pode ser, parceiro? Pode ser, vamos lá. Então, vamos lá. Na hora em que o ministro do STF diz que três oficiais generais e um da ativa serão conduzidos debaixo de vara, todas as forças armadas começam a olhar com certa animosidade para o Supremo Tribunal Federal. O negócio está incômodo, né, Caio? Exatamente, Mona. E vem já de uma situação muito tensa nos últimos dias lá em Brasília, tendo o Supremo Tribunal Federal como alvo. O presidente da República já colocou ali as forças armadas no final de semana, tiveram manifestações e ele declarou ali que as forças armadas estavam com ele. As próprias forças armadas se retraíram, dizendo que não é bem por aí. Mas depois dessa canetada ali, dessa decisão do Celso de Mello, em que cita esses generais, mudou um pouco. Eles já se realocaram ali, se realinharam de novo com o Palácio do Planalto com muita intensidade, porque acharam altamente descabida a forma como o decano do Supremo Tribunal Federal propôs. E digo mais, Mona, alguns desses ministros generais pretendem usar o depoimento que vão fazer neste inquérito para deixar bem claro que a sua insatisfação, o seu incômodo e a sua revolta com a forma como o decano do Supremo Tribunal Federal os tratou nessa decisão. Falando no decano, você levantou a deixa para mim mais uma vez. A gente tem o trecho da decisão do ministro, então, do STF, Celso de Mello, que fala exatamente dessa condução coercitiva e a gente coloca aqui para vocês essa arte, ajuda demais a gente entender os porquês. O porquê do incômodo para falar, para usar uma palavra amena, você concorda essa? Só incômodo serve nesse momento, Caio? Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Cumpre advertir que se as testemunhas que dispõem da prerrogativa fundada no artigo 221 deixarem de comparecer sem justa causa na data por elas previamente ajustada com a autoridade policial federal, perderão tal prerrogativa e redesignada a nova data para seu comparecimento em até cinco dias úteis, estarão sujeitas. É aqui que começa o problema. Como qualquer cidadão, não importando o grau hierárquico que ostentem no âmbito da República à condução coercitiva ou debaixo de vara, como a ela se referia ao artigo 95 do Código do Processo Criminal. E aí, desde 1832, é essa determinação na linha do que se estabeleceu o valioso precedente firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa, na hora que a gente coloca a determinação aí do ministro Celso de Mello, são exatamente essas palavras que causaram tudo isso, né, Caio? Isso, Moni. Foi consensual nessa reunião que tinham ministros também civis hoje pela manhã lá no Palácio do Planalto, essa avaliação. O que eles queriam, o que eles achavam que seria mais adequado? Um convite, todos ali disseram que não haveria motivos para esses ministros generais rejeitarem a ida a esse depoimento, que inclusive é até um acordo ali para determinar o horário, o local. Eles têm ali, eles podem sugerir a forma como esse depoimento será acolhido, mas gerou uma insatisfação muito grande que foi transmitida, porque a gente vive, né, Mona, um tensionamento constante ali entre os poderes. Sim. E dessa, muitos deles provocados também pelo presidente Jair Bolsonaro, mas desta vez por um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um perfil, um estilo muito mais discreto, é muito respeitado dentro de seus pares. E eu vou um pouquinho mais, dentre outros ministros do Supremo Tribunal Federal, a avaliação foi semelhante à do Palácio do Planalto e à dos interlocutores ali que a gente conversou das Forças Armadas, Mona. É isso. Então, para você que está chegando agora, tem um pessoal que sempre chega aqui por volta de seis, seis e pouco da tarde, está decidindo aí o que fazer, né, a rotina da noite em casa ou em qualquer lugar, coloque a gente na sua rotina. Tem mais um monte de bastidor importante apurado pelo Caio, pelo nosso time inteiro. Daqui a pouquinho, apuração exclusiva também de Renata Agostini, Raquel Landim, Fernando Molica com as suas análises. O nosso time de analistas e de repórteres continua a postos para trazer a informação relevante. Para quê? Para que você, diante de tudo isso, tire sempre aí as suas conclusões. Eu digo sempre, estou reiterando isso, Caio, essa é a vocação da CNN Brasil, né? A gente estreou no meio de uma pandemia, nascemos diante de uma circunstância tão delicada e estamos criando um jeito que faz toda a diferença no jornalismo brasileiro. Me perguntam sempre, por que tantas vozes? Porque essas vozes indicam o que o pessoal que nos acompanha possa concluir, certo, Caio? Isso aí, Mora, a gente ajuda quem nos assiste a compreender o que acontece no país e no mundo.